Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a Nzinha, minha gorduchinha, né, meu amor, que tá toda preguicinha, né, minha filha? Gente, ela tá assim, com o cabelo todo bagunçado e com a roupa que ela passou o dia, né, meu amor? Então, assim, não dei o banho nela ainda, então por isso que o cabelo tá tudo pro alto e ela tá desse jeito. Ela tá aqui deitadinha no sofá, tá vendo um desenho, né, meu amor? Ela ama um desenho. E agora, gente, eu vou sair pra jantar, a gente vai numa batataria, eu, meu noivo e minha cunhada, a gente vai numa batataria, né, meu amor? E eu quero levar a minha gorducha pra ela provar a batata recheada, né, meu amor? Como ela ainda não jantou, eu acho que vai ser ótimo, entendeu? Uma batatinha pra ela comer e aí ela chega em casa, só coloca o pijama e já vai direto dormir. Então, vou primeiro dar um banho nela e eu já vou mostrar a roupa que eu vou colocar. Prontinho, gente! Temos uma gordinha muito cheirosa aqui agora, que tomou o seu banhão, né, meu amor? Tá toda cheirosa, o cabelinho agora a gente já vai dar uma arrumada. Vou só mostrar o seu look. Bom, gente, eu separei pra ela esse pretinho basiquinho, entendeu? Faz muito tempo, eu quase não uso preto nos bebês. Enfim, ela tem um bórezinho aqui pretinho. Achei perfeito, como ela é branquinha, vai destacar muito. Aí, colocar essa sainha aqui por cima, bem menininha, bem perfeito. E um sapatinho preto pra combinar tão bem. Eu achei que não tinha, aí eu lembrei, não, eu tenho sim. Procurei, procurei, achei. E uma faixinha também no cabelo, com esse detalhe aqui dourado. Enfim, gente, vamos vestir a princesa. Gente, sério, olha o arraso dessa garota. Gente, não dou conta, não dou conta. Esse pé gordinho nesse sapato. Essa pernoca aparecendo na saia. Olha isso. Não, sério, se liga no look completo. Olha o arraso. Não dá, cara, não dá. Olha isso, que perfeita. Pronto, minha princesa. Vamos passear, meu amor, vamos? Tute. Tute. Eu ouvi você falando. Eu ouvi você falando. Eu não acredito. Você quer o quê? Ai, agora você não quer falar de novo, né? Você quer Yakult, meu amor? Ai, gente, eu não acredito que eu ouvi você falando. Eu não acredito. Vamos lá, que a mamãe vai te dar o Yakult antes da gente sair. Prontinho, meu amor. Tá aqui o seu Yakult. Tá aqui o seu Yakult. Tute. A Tute. Ai, meu Deus. Ela falou de novo. Que coisinha mais linda desse mundo. Muito bem. Tomou todo o seu Tute. Agora, gente, a única coisa que eu vou levar pra ela é essa garrafa aqui com água. Porque a janta já vai ter lá. Suquinha, essas coisas, ela toma comigo. Então, só colocar a aguinha e vamos. Suquinha, essa é a garrafa aqui com água. Suquinha, essa é a garrafa aqui com água. Suquinha, essa é a garrafa aqui com água. Né, meu amor? E aí a gente já sobe, se troca e vai dormir. Vamos fazer seu TT? Gente, eu tinha esquecido de falar desse detalhezinho aqui de ursinho. Ai, ele é muito lindo. Eu não tinha visto. Vamos fazer o leite da mocinha pra ela poder dormir a noite toda, gente. E aí eu não uso só esse daqui que eu uso com outros bebês. Eu coloco um silão também. Como ela é maiorzinha, sustenta mais a noite toda. Que daí ela não acorda nenhuma vez pra mamar. Então vamos lá. Pronto, meu amor. Vamos tirar essa roupa desconfortável. Tirar esse papato aqui. Aqui tá a mamãe. O outro papato. Vamos tirar essa saia, né? Minha filha. Que é jeans, é desconfortável. Daqui pra mamãe. E vamos tirar essa faixa também. Isso, pra não apertar sua cabecinha. Eita, como descabelou tudo. Prontinho. E pra você não dormir só de bodizinho. Caso você descumpra suas pernas. Suas pernoca. Vou colocar uma calça. Só que a meia, gente. Eu não vou colocar porque eu acho muito exagerado. Porque não tá frio. Frio. Isso aqui é só pra descobrir, né? E tal. Mas vai tá dormindo com um lençolzinho só. Tá realmente um clima mais quente hoje. Prontinho. A mamãezinha tá vestida. Vamos colocar agora o babador pra você tomar o seu tete. Gente, olha como eu durmo bonita. Como eu durmo bonita. Enfim. Daqui a pepeta. E vamos tomar o seu mamadinho. Pra nanar. Toma. Prontinho, gente. Neném dormindo. Apagou aqui. Gente, olha aqui. Olha esses pezinhos de fora. Mamãe, que coisinha mais linda. Tá aqui uma coberta. Caso esfria, aí eu cubro ela. Mas por enquanto, tá ótimo aqui o lookinho dela. Não vai passar nem frio, nem calor. É isso, gente. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar muito like aqui embaixo. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. É isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Boa noite, pessoal. Tchau. 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 Tchau.